Tem uma nova função no YouTube chamada Valeu. Dá uma rolada pra baixo e dá uma olhada aí, seu troço do caralho. Vou fazer uma demonstração agora, Simples, de o que acontece... Eita! Eita! O que acontece com a pessoa que não usa paraquedas. Eita! Olha pro Alvo aí, esse carro aí, entendeu? Caraca, como assim? Pessoa que não usa paraquedas? Vou fazer uma demonstração, o que acontece quando você tá sem paraquedas no ar ou não sabe utilizar o mesmo, tá ok? Só aguardar aí, senhores. Isso é óbvio, isso é óbvio. Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O último voluntário aí do Ebi. Carro voluntário? Eita, porra. Positivo. Ele tá lá já, eu vou ficar aqui pra assistir. Senhor, tá metendo louco, tio? O cabo da Silva e o cabernetinho, senhor. Bom, o que é isso? Tá metendo louco. Oi, senhor. Quem pegou, levanta a mão. Quem pegou no manche, levanta a mão. Isso é óbvio. Ótimo, senhor. Não teve nenhum erro. Tá metendo louco, mano. O senhor conduzera corretamente o manche do Oliveira? Por que esse aqui tá diferente? Por que a mochila tá diferente? O senhor, a aeronave é muito boa. Não conseguiu mudar lá, senhor, na hora de chegar lá. Não conseguiu mudar. A loja não quis vender a mochila do Brasil pra ele, não, senhor. Ah, não quis, não. Não, não. Eu obrigo, hein, guerreiro. Você quer que eu obrigo lá, ela te vender? Tá querendo processar a loja, senhor. Se eu conseguir, se você conseguir, se você conseguir, guerreiro. Eita, eita. Ah, que eu... Já tá começando já no estilo do carro. E toma. Eita, porra. Isso. Comando, eu posso. Cara, já tomou ali uma já, mano. Vai lá, guerreiro. Pega o seu gorro aí. Vai lá, mano. Comando, vai iniciar a instrução da aeronáutica aqui. Eu tô ansioso. Tô ansioso. Que parada é essa, mano? O que eles tão querendo fazer? Alguma merda vai acontecer aqui, velho. Tô entendendo nada desse carro todo depenado aqui, velho. Carro todo depenado, metendo louco, velho. Então, guerreiro, dá pra saber o que é que acontece. Ele vai demonstrar. Até agora, até agora eu não entendi o que é que aconteceu, velho. Tá, tem uma forma de você sair vivo. Tá, e aí? Vocês vão entender agora como você sair vivo de uma situação dessa. Preste atenção. Preste atenção na instrução. Presta atenção no ar, hein. Essa instrução é rara, senhores. Em primeira visão vocês conseguem ir, viu, guerreiro. Em primeira visão todo mundo é isso. Meu Deus, alguém tá caindo. Esqueceu o paraquedas, infelizmente, vai a óbito. Querem olhar pra vocês e ver o que acontece quando a pessoa esquece o paraquedas? Você saiu. Esqueceu. Nossa, mano, olha quem foi, velho. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, é bom ter um paraquedas extra. Será que ele se quebrou todo? Eu acho que sim. Ele tá até pra trás aí. Já caiu, tá revirado. Olha isso. Baixou a cabeça, já era. Nossa. Ué, nossa. Esse aqui é o coisa, mano. O cara que fugiu do exército lá, velho, que depois voltou. Ele era o cara amassado agora é o corpo inteiro. Ah, é o cara amassado. Caralho, cara. Jogaram o cara lá de cima, velho. Isso aí acontece, cara. Se você pular e não tiver paraquedas, você quebra todo, ó. É, não tem o que fazer, velho. É, então, realmente é bom sempre ter paraquedas. É. Um instante que vai dar problema nenhum, você tem outro. É. Ele pulou e tava sempre paraquedas. Ele pulou antes? Pulou antes. Eu ofereci um paraquedas pra ele, senhor. Eu ofereci um paraquedas pra ele. Uma antecipação. O que que dá, senhor? Aí, ó. É. Apressado, hein? É sempre importante o paraquedas. Eu falei assim, ó. Pega o paraquedas aqui, porque se der alguma coisa, algum problema na aeronave. Aí ele falou, não quero saber de nada. Aí pulou, senhor. Meu pai do céu. Meu Deus do céu. Nossa. Eles mataram esse bicho antes, não tem como, tá ligado, guys? Eles mataram antes e jogaram o cara, velho. Tem que fazer, não. Eu garanto que ele estourou a hemorróida. Acho que deu ruim ali. Tentaram reanimar ele, você viu? É, acho que é reanima, é com vários choques ao mesmo tempo, né? Não deu certo, né? É, já tava estourado, já. A gente sempre tenta ajudar. Meu Deus do céu. Mas ninguém aqui é médico. Vamos subir no caminhão e continuar nossa instrução? Sim, senhor. Sim, senhor. É, senhor. Acho que eu não vou deslargar mais esse paraquedas, não, senhor. Acho que é bem importante esse paraquedas aqui. Positivo. Vambora, velho. Caralho. Já começou no vídeo já bem estranho, tio. A loja vendeu a mochila pra ele aqui. É, ele vai conseguir não, senhor. Eu acho que não vai conseguir, não, senhor. Todos tentaram aqui. Conseguiu, não? Então vambora. A loja eu acho que não gostou muito dele, não. Ele é meio estranho, eu acho. Pode, pode entrar aí. Vambora, vambora. Opa, senhor, quer vir aqui na frente? Não, pode ir aí. Aí, vambora, vambora, gás. Hoje a gente vai fazer outro tipo de curso. Ontem, ontem não, quarta... Que porra, quarta-feira. Terça, bando de trouxa. Terça-feira a gente conseguiu subir o Tucano e o Helicóptero. O Helicóptero quase caiu, que desligou. Mas o Tucano foi mais ou menos. Agora hoje vai fazer manobra, mano. Vou morrer, eu tenho certeza que vou morrer hoje. Corre, guys, aí, ó. Carja, é o seguinte, vocês vão falar assim. Ah, mas você vai ficar só aí na base. Mano, não tem o que fazer isso. Tá proibido de sair da base, filho. Proibido de sair da base. Até acabar o curso, mano. Nossa senhora, velho. Tô ferrado pra caralho ficar aqui nessa desgrama, velho. Vamos falar um pouco aqui do salto de emergência. Tá ok? Isso, senhor. O salto de PQD será em outra semana. Mas eu tenho que explicar para os senhores a importância, como os senhores viram. Na situação de estar usando paraquedas. Então, não vou usar termos técnicos com os senhores hoje, certo? Ah, isso aí, mano. Vai ser algo para uma urgência, tá ok? Isso, senhor. Vamos lá, vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte, senhores. Se o senhor estiver na aeronave e caso precise pular da mesma, os senhores vão utilizar o paraquedas que está na mochila dos senhores dobrado aí. Isso aí. Cai ao solo de maneira que não... Tá quieto aí, mano. Vai pra lá pra cá toda hora, porra. Vai subardinho. Sem a explicação correta, os senhores podem se machucar um pouco, mas não vão morrer, certo? Se sei. Vou fazer uma demonstração para os senhores, tá ok? Não vai ser a demonstração que foi feita. O cidadão ali esqueceu de usar o paraquedas, não quis usar, não sei o que aconteceu. Tá ok? Mas... A situação da mochila do mesmo aqui é porque está com um problema, ele só consegue usar essa aí. É, porra. Chega igual um palhaço aqui achando que manda alguma coisa. Seu tenente trouxa do caralho. Chega falando um monte de merda. Ah, dá uma mamada aqui, vai. Azele aí vai, sou trouxa. Olha o óculos dele, idiota do caralho. Foi entregue aí o paraquedas. Tá bem dobrado na mochila dos senhores. E vou subir aeronave com cada um de vocês. Tá ok? Vou subir aeronave com cada um de vocês para os senhores fazer a queda livre. Lembrando que esse não é o curso de PQD. Esse aqui é só o salto emergencial. Não sei se, senhor. O próximo dos voos aí vai ter umas manobras um pouco arriscadas. Ah, vai, vai, mano. Vai, tio. Porra, pular logo, mano, que eu sou sinistro. Estou doido para ver o senhor cair lá de cima, senhor. Vai logo, vai, 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 vai. Ah, vai o caralho. Sim, senhor. Ok, vamos lá, sergente. Estou fazendo demonstração? Cuidado aí, Naka. Dessa vez que você cair aqui não tem água, não. Sim, senhor. Tu ficou bem, Naka? Fiquei, senhor. Nossa, descansei. Guys, aquele cara lá morreu porque vocês viram, né? Que ele sumiu. No tempo que ele sumiu, começou a ter várias denúncias contra nós, de os caras querendo pegar nós na rua. Um monte de coisa que a gente já está sabendo aí, tá ligado? E aí, mano, sumou uma coisa, uma coisa, outra. E aí já era, tio. Foi passado, irmão. Acho que agora ele vai pular, hein? Acho que ele vai pular. É, acho que ele vai pular. Ó, vai pular. O pau parou. Sim, senhor. Ele podia ter dado o binóculo pra gente... Deixa eu ver se o seu para-caso aqui vai estar bem. Aí. Ué, também não adianta. Não adianta, não dá, ó. Não sobe. Desgrama. Olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo. Tá vindo, tá vindo. Talvez agora vai dar, ó. Ó, ó, ó. Bem rasgado aí. Sim, é melhor, sim, é melhor. Ó, ele chegando, ó. Ele chegando. Ah, não dá pra ver. Não dá pra ver. Deixa quieto, deixa assim mesmo. Ó, ele vem certinho, mano. Aí, ó. Caramba, um dia quando eu crescer, eu quero descer assim. É, ó certinho, ó, 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 certinho. Caiu em pé. Caiu em pé aí, ó. Caramba. Profissional. Que isso, véi. Alguma dúvida, senhor? Não sei, não sei, senhor. Espera, é. Já pulou, já, senhor. Não, deixa aqui pra lá. Um abriu o outro, não sei até agora. Meu Deus. Cadê os outros? Cadê os outros? Eu achei que ia pular um de cada vez, né? Ah, sim. Meu Deus do céu, que susto. Achei que ia recolher alguém aí. Tá indo bem rápido, não? Ah, tá. Aí, ó. Que isso? Eita. Isso aí é bom, hein? E que? Ah, pulou um outro. Ih, lá vem outra aí. Ó o outro vindo, ó o outro vindo, ó. Eu tenho certeza que um vai... Meu Deus, ele tá indo muito rápido pra lá. Nossa. Até lá, meu Deus. Meu Deus do céu, vai quebrar a perna. Eita. Que isso? Que isso? Que isso, véi? Ué, que aconteceu? Eita. Meu guerreiro. Eita. Guerreiro. Guerreiro, guerreiro. Guerreiro, guerreiro. Guerreiro, guerreiro. Ele tá lá com a mão pra cima ainda, senhor. Guerreiro, guerreiro. Que que é isso? Tem um fio ali com o passarinho. Deixa eu ver. Ele tá com a mão pra cima ainda. Ah, caralho, véi. Deixa eu ver o outro. Tá vindo o outro, tá vindo o outro. Não, o terceiro, senhor. Esse último. Meu Deus! Que isso, véi? Se ele não quebrou a perna, é mentira. Senhores, os senhores estão vendo exemplos do que não fazer positivo? Sim, senhor. O segundo chegou ao solo ou não, senhor? Sim, senhor. O terceiro acho que quebrou as pernas. William, vem cá. William, vem cá. Tá bem, hein, Naká? Vou usar. Agora é minha vez, agora eu vou, véi. Aê, vambora, vambora. Mano, eu não quero ficar ali, não, tio. Eu vou ficar na parte de trás, irmão. Você acha que eu vou na frente é o caralho, tio? Aê, vambora, vambora. Agora é minha vez, sim. Espera meu ok, viu, senhor? Isso aí, senhor. Vambora, vamos subir. Senhor, com uma situação de gravidade em helicóptero, vou demonstrar que se o helicóptero estiver de um lado assim, pulo do outro, que os senhores pulem e aguarde alguns segundos para poder pular o paraquedas. Porque se pular e abrir, vai pegar na hélice e vai cortar as cordas do paraquedas. Não tem jeito, viu, pessoal? Sim, senhor. Boa dica, boa dica, boa dica. Mas aqui é paraquedista experiente, tá ligado? Pela vista. Só um minuto. Claro, viu, senhor? Quem vai ser o primeiro? Aproveita bem a vista. Ah, pula. Quem vai ser o primeiro? Vai ir da direita aí? Vai lá da cima. Vai da direita aí. Eu quero ver, sentir aí o pulo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, P2, pode ir. Vai lá, vai lá, P3. Vai, pessoal, bora. Vai, pula aí da direita aí. Boa sorte. Eu que não vou. Pode ir? Calma, calma. Vai, filho. Vai, pula. Meu Deus, pulou. Ué, que é isso? Perseguente, assim. Eu também achei. Eu sei que o cara ia se matar no pulo, velho. É. Não. Meu Deus. Que susto. Eu também. Calma, calma. Nossa senhora, que eu fui pra trás. Tô trazendo um pouquinho pra trás dela. É. Deixa eu parar ela, porque o vento tá um pouco complicado. Tá bebendo louco. Vai, P2. Vai, P2. Boa sorte. Vai, garoto. Adeus, senhora. Que isso, pô? Adeus? Você quer morrer, ou? Eu vou cair. Boa sorte. É, da Silva. Falta você. Só um minuto aí, vamos? Sim, senhor. Para essa non-nave, T1. Meu Deus do céu, velho. Eu tô com medo. É, o vento aqui um pouco. O vento tá muito forte. Vou ter que tirar o cinto e depois pular. Tá, Silva. Boa sorte. Sim, senhor. Vai pular aí, senhor. Vai pular. Pula aí. Vai pular lá na frente deles, ó. Ó, lá na frente. Eita, porra. Eita, cara. Que é sinistro, porra. Tá metendo louco, tipo. Consegui. Você sabia que os bizonhos estavam desarmados ali? Não, senhor. Foi orientado a ficar com armamento de mochila. É, bizonha. Nossa, dá um friozinho na barriga ali, hein. Ô, da Silva. Sim, senhor. Sai de forma. Você aproxima, por favor. Sim, senhor. Senhor, eu vi um filme ontem. O senhor é um artista, né? Eu? De Hollywood. Eu? Motivo. Por que, senhor? O senhor não é o Bubba, não? Quem? Excelente. Bubba. Bubba? É. Que Bubba? Forrest Gump. É o Bubba. Não sei nem quem é, senhor. Sabirão, navio de camarão, ser voluntário aí. O senhor tem cara que peça no camarão. Não sei, senhor. Eu sou muito novo, senhor. É. Eu não sei quem é Bubba. Nossa, depois você pesquisa aí no seu celular e você vai descobrir que é um Bubba aí. Senhor, senhor, senhor. Pesquisa. Bota Bubba, oi. É Forrest Gump. Esse aqui é o Bubba. Você vai procurar isso. Tá metendo no louco, bando de trouxa do caralho. Eu nunca vi a foto dele, não, senhor. É, toma cuidado, viu? Tomara que ele faça coisas boas, senhor. É, ele morreu. Ih, há quantos anos? Quantos anos? Morreu na guerra. Ih, caramba. É, assim que entrou para o exército. É, muito bom essa história, não, senhor. É, mas isso é a cara dele. Você quer o barco de camarão também? O barco eu nem sei, só que o que você tá falando, senhor. Barco de pesca-camarão, pô. Você sabe não, né, Guilherme? Eu não sei, eu nunca vi ele, não, senhor. Você sabe não, né, Guilherme? Tá bom, tem problema não. Mas eu já vi barco de pesca-camarão, é bom. O Forrest Gump você conhece, né? Cadê o Forrest Gump? Se acusa aí, Forrest. Cadê? O Forrest Gump. Cadê, Hernandes? Ô, Bubba. O Forrest Gump pode correr. Bubba, dá um logo aqui pra mim. Isso aqui. Dá um logo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Só seu fã. Obrigado, hein. Nada, vou estar aqui, esse cara. Tá metendo no louco, bando de trouxa do caralho. Porra de bubo, caralho, mano. Tem dois guerreiros aqui. Eita, porra. Não sei o que é apelidinho aqui no quartel. Eita, caralho. Quem me autorizou esse nome? Gabi, pra isso. Toma. Eu não lembro disso. Vai sobar pra mim essa desgrava, velho. Vai sobar pra mim essa desgrava, velho. Corre, guerreiro. Corre, corre. Os caras estão tendo aula lá, guys. Mas a gente só vai esperar lá e desadiantar pra ficar todo mundo mesmo. Ah, eu tenho informação pra passar pra eles. O único que tem atuído agora é o da Silva. Bubba. Bubba, senhor. O nome de guerra. Pelo menos era um bom guerreiro, senhor. Tem vários, filho. Não sei não. Você vai ter que assistir o filme, viu, da Silva. Sim, senhor. A PF informou que o Bomba tinha passado a fronteira lá com o carro deles, com o helicóptero. Deu tiro na PF, deu tiro nos policial, tudo lá. Tô sabendo, tô sabendo. Ah, sim, senhor. Tô vendo, você tá com sangue no olho, né, Bubba? Não, senhor. Só passar a informação mesmo. Tá querendo entrar lá, não tá, guerreiro. Quem mais me lutaram pra entrar lá na Colômbia, lá? Olha aqui, guerreiro. Olha aqui no meu olho, guerreiro. Olha aqui. Sim, senhor. Tô olhando a sua alma, guerreiro. Presta atenção na força aérea. O principal é o acedento por sangue da Silva. É, o bom que eu fiquei sabendo que eles não acertavam nenhum, mas o policial daqui matou uns três ou quatro deles, lá. Já tem experiência. Você tá doidinho pra resolver isso aí, né, Bubba? Nossa. Quer resolver isso aí? Você quer resolver? Nossa, que vai necessidade agora. Vamos, senhor. Excelente, excelente. Excelente. Eita, porra. Eita, porra. Perdeu as duas pernas na guerra. Ficou de cadeira de rodas. Tá que pariu, velho. Esse Bubba não era muito bom, não. Quinta-feira. É quarta-feira, senhor. Quarta-feira. Eu tenho que vir com uma frase do filme, meu querido. Quarta ou quinta? Quarta, senhor. Excelente. Eu vou chamar os senhores de canto e vou pedir um resumo do filme, senhores. Meu Deus, velho. Se ele não tivesse, era punido. Se isso aí, eu vou ver, senhor. Porra, eu vou ter que ficar vendo o filme fora este campo, velho. Ah, não, velho, senhor. Fora este campo. É, guerreiro, qualquer frase marcante do filme. Um resumo, não uma frase, senhor. Não, pra mim é uma frase. Pra mim ele tá certo. E se ele que passou aqui era a força aérea? Nossa, que daça, guerreiro. Caralho. Não vai ficar não, moleque. Ficar vendo um filme, velho. Pra esse palhaço ficar fazendo pergunta, velho. Porra, de fora este Gump, Bumba, o caralho, velho. O que passou de L aqui? Positivo. É o L da 2B. Ele foi mostrar para os outros que não estavam na aula ontem. Os procedimentos da aeronave. Foi certo. Nossa, ele vai mostrar o que a gente vai ter que fazer, guys. Ele vai ter que passar entre as duas torres. Tá ok. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vou ter que fazer esse projeto aqui. Passa entre as duas torres grande. Ah, e aí? Isso aí é fácil, tá ligado? Mas aquela ali vai ser osso pra passar, velho. Eu vou bater, certeza, velho. Vai dar nem pra usar porque eu vou parar a coisa lá, velho. Para quedas. Aí, ó. Faz a manobra de volta entre as duas torres novamente. Eita, porra. Tá teleportando, caralho. Ué. O que vale é isso? Ele tá só subindo? Ah, assim fica fácil. Tá ok. Agora os senhores vão pela rodovia. Certo? De boa, de boa. A gente vai ter que fazer isso aqui, guys. Meu pai do céu, velho. Já memorizei. Eu vou sair pela esquerda. Viro à direita. Dou uma volta. E depois eu vou pela estrada. A gente vai passar entre duas pontes ali. Ué, eu vou que é pra seguir a estrada. Já tá na água, porra. Não tô entendendo. A primeira ponte é essa, senhores. Minha mãe do céu, velho. É uma ponte fácil de passar. É fácil, né? Já vou cair, certeza, velho. Eu vou morrer, velho. Não vou morrer. Não precisa passar como se estivesse atrás de alguém. Certo? Pode passar com calma. Tranquilo. É isso aí, é isso aí. Assim que eu gosto. Meu pai do céu. O bicho tá dando estanque, velho. Tá ligado? Que você tá com a linha lá, sua linha agarra. E você tem que ficar dando um estanque pra tentar sair, velho. Isso. Aí, pode crer. Vai seguir o fluxo do rio. É. É só isso aqui, guys. Que eu vou ter que fazer, tá ligado? Vou ter que fazer esse trajeto. Vamos ver se vai ficar igualzinho. Vocês estão vendo o certo. Vamos ver se vai dar o certo também. Calma. Puta merda. Vai dar ruim demais. Vou ter que passar debaixo de novo daquela porra ali, velho. Vai passar pela segunda ponta. Ah, essa aí é de baixo. Passar por baixo é boa. Olha o tamanho dela aí, velho. Pô, tô falando que eu vou bêbado. Isso é nem que eu tô falando. Não sei o que eu tô falando. Aí, ó. Safe, safe. Ah, ah. Inventa de passar. E vai fazer o retorno. Tá ok? Isso, ó. Tem uma viatura nossa ali embaixo, senhor. Nossa. Nossa não. Não, do Rio de Janeiro. Meu Deus. Aonde? Ali na água ali. Tem uma viatura ali. Essa viatura aí. Meu Deus do céu, velho. É. Espero que não tenha morrido ninguém, né? Deu um parceiro aí. Sim, senhor. Tranquilo, tranquilo. Ufa. Você queria bater. Bom, passou por cima do morro, certo? Agora é descer. É só um helicóptero. Ah, trajetinho massa. Aqui é uma prévia do que vai ser a prova final, certo? Aqui é só para o senhor de frente. Tem a sensação de passar por debaixo de ponte. A ponte é fácil de passar. É tranquila. Meu amigo do céu, velho. É só uma prévia do senhor, certo? Oi, Dodo. Meu Deus do céu. Agora é minha vez. Vambora, 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 guys. Eu sei que eu vou errado tudo aqui. Oi, senhor. Preparado? Sim, senhor. Vamos lá. Guys, a câmera pode ficar um pouco estranha para vocês, porque eu vou focar aqui em pilotar, tá ligado? Vou pegar as primeiras duas torres ali. Vamos lá. Estrada aqui, velho. Bom, bom. Meu Deus do céu. Muito bom, cara. Muito bom. Foi uma porcaria essa aqui, velho. Essa foi uma porcaria. Vamos seguir aqui a estrada que ele falava. Consegui a estrada aqui. Tranquilinho. Calma aí que ele passa tranquilo, velho. Meu Deus do céu. A hora que eu passo. Bom. Aí, foi certinho, foi certinho. Vambora, vambora. Tá indo, tá indo. É que não tá ruim, não. Mas eu não quero não. Helicóptero eu sou muito ruim, velho. Helicóptero, meu Deus do céu. É isso aí. Passar debaixo aqui. Tranquilinho. Tranquilinho. Segue por aqui de novo. Agora eu vou voltar. Tem que subir isso aqui tudo agora. Bora, vambora. Entrapassar o morro agora. Pegar o estudo. Aí. Caralho, até que tá indo, mano. Tô ruim, não. É bom? Não sou bom? Lógico que eu não sou. Primeira vez que eu tô pegando a parada aqui, tio. Mas, pra ruim, eu já sou bom, tá ligado? Não sou tão ruim pra ser tão bom assim, tá ligado? Mas, dá pra quebrar o caldo da cana aí, tio. Vamos ver aqui. Vambora, agora vamos descer. Vamos descer, tranquilo. Aí, caralho. De buena. Só pausar o mesmo ali. Vambora, vamos pausar, vamos pausar. Vamos virar aqui certinho. Muito bom, Cabo. Só pede pra chamar o próximo ali, por favor. Sim, senhor. Só aquele cara aí tá errado, cê sabe, né? Por quê? Porque ele tem que passar naquele vãozinho ali embaixo da ponte. Olha a altura que ele tá. Ih, rapaz. O cara tá alto pra caramba, velho. É isso. Ele vai ter que dar a volta de novo. Ah, tá passando por aqui primeiro, dando a volta passando da cachoeira, né? É, ele vai te mostrar pra vocês. Nossa, ele tá muito alto, velho. Tem que embolsar alguns milhões aí. Pra pagar o L, né? Aham. Tá cansado ali com a mão no joelho. Tá, posição de cagando. Tô fazendo a oração aqui. Ô, mole. Tem que fazer mesmo, hein, Naka. Tá osso. Meu Deus. É difícil lá, ô... Tassil? Ah, um pouquinho, hein, Naka. Tomara que... Você não bata na ponte. Se não, se não. Ah, caralho, guys. Vou dar um corte aqui, guys. Já volto. Mas provavelmente vai ficar pra outro dia aquele ali. Porque tá ficando muito tarde aqui na hora que eu tô gravando. Demorou? Então já volto. Que porra é essa? É um ninja, velho. Olha o ninja chegando aqui, velho. Só tem eu nessa porra desse lugar ainda, velho. A gente já tem que terminar aquele curso. Sim, senhor. Oi, guerreiro. Hoje é folga. Minha tia mencionou? Folga? Acho que faltam umas quatro horas aí pra começar o curso. Ué, guerreiro. Tem certeza disso? Sim, senhor. Sim, senhor. É. Que ainda nem virou o dia, né? Exato, senhor. Acordei cedo hoje. Vai soltar o senhor no batalhão aí, meu amigo. Só tem eu, senhor? Só o senhor. O restante tá em folga. É o que eu falei. O restante tá esperando chegar bem próximo do horário aí. Ah, sim, senhor. Vai sem fazer nada aí? Sim, senhor. Acordei cedo hoje. Tá bom. Vai fazer o seguinte. Hum, fazer o carai, porra. Como que tá a sua vontade hoje? Hum, depende do que, senhor? Tô aceso aí. Guerreiro, tem uma missão pra fazer. Que missão, senhor? Essa missão não é fácil, não. Só te explico lá. Tem que ter coralhinho. É. Reconhecimento da área do inimigo. Ué, senhor. Vamos, senhor. Vamos? Eu não deixo nada pra trás, não, senhor. Então vai lá botar uma roupa preta lá na varaneira. Sim, senhor. Tem pouco tempo, tá? Vou ajeitar as coisas aí. Ah, vai pra casa do carai, porra. Mas, tio, louco. Parece um trouxa, velho. Vou botar roupa preta aqui, guys. Não sei o que esse idiota vai querer fazer. Missão de reconhecimento. Agora a gente vai ficar dando uma olhada em alguma favela aí, mano. Caralho, então. O que que tá quebrando o som do carro, hein, mano? Tá aqui perto de casa. Calma aí, tio. Tomara que não esteja ouvindo aí, tio. Deixa eu tirar essa roupa. Como é que eu tô? Roupa de jogador ainda. Flamenguista, pá. Acho que eu vou com essa roupa aqui, mano. Aqui é Mengão, porra. Caralho. Calma aí, guys. Pô, tem que ser uma roupa assim. Já que a gente vai provavelmente ver favela, né? Inimigo. Acho que eu roubei até essa aqui. Mas ele falou tudo preto. Que se dane. Deixa eu tirar aqui e eu já volto. Calma. Pronto, guys. Tão tudo de preto aqui. Tá, tá lá. Você dirige. Sim, senhor. O senhor precisa de alguma arma, alguma coisa? Precisa, guerreiro. Com certeza. Tá, vou passar na minha casa ali e vou pegar ali, torce. Tá. Particular? Tem a porte daquele dia, né? Tem, tem, tem. Sim, senhor. É, eu não vou pegar a arma aqui, DB, guys. Sigilo, viu? Como é sigilo aí, ó. Sigilo. Eu tô sem guerreiro aí da comando. Sim, senhor. Aí, tomara que ninguém pare a gente, não. Fica o bagulho. É ficar doido, hein, véi. Tô com a arma do caralho aqui, mano. Guys, vou pegar a minha arma aqui na minha casa e já volto rapidão, mano. Vou pegar a minha Glock. Safe do safe, safe do safe. Já tá de boa aqui, tranquilinho a minha pei. Tranquilinho, tranquilinho. Show aqui. Aí, senhor. Peguei a arma. Vambora, vambora, vambora. Qual o local, senhor? Marquei aqui, ó. É mais pro pier. Lá no pier? É. Lá da praia, né? Lá de São Paulo. Isso, isso. Marquei aí. Vambora, guys. Vambora, 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 mano. Pier? Por que pier, mano? O que tem no pier, tio? Será que os caras tão vendendo droga no pier? Dá uma confusão aí, mas quando você chegar na ponte, eu acho que ele vai pro normal. Sim, senhor. Tá, botei um rastreador no carro, botei um rastreador aqui no equipamento. Qualquer coisa que der ruim, eles não estão comunicados. Sim, senhor. Já botei no gravador também. Eu tô saindo pra missão tal, horário tal, dia x. Eita, porra. Que porra é essa, mano? Que está aí nessa desgrama, velho? Eu acredito que se for pra cair, não vou cair atirando. Sim, senhor. Não vou deixar ser capturado, não. Puta que pariu, velho. Tô vendo que eu vou sonhar, hein? Já fico em ciente aí que eu vou acordar de algum local aí. Vocês entenderam já, né? Porra de missão, o que esse cara tá querendo fazer? Vambora, vambora. Vamos chegar lá no pier lá, eu já volto com vocês, mano. O bagulho é ficar sinistro. Se achar alguém no meio do caminho aqui, a bala come. Já tá vendo, né? Vambora. Lá embaixo. Por baixo? É, lá embaixo não há ruinha direito. Tá, ruim. Não essa daí, a próxima. Aham. Ruinha pequena aí. Ruinha? Ruinha? Que porra é ruinha, sou trouxa? Ih, caralho. A gente vai botar o equipamento que tá aí atrás, tá? Sim, senhor. Mas eu vou deixar o carro aí, debaixo do pier? É, debaixo do pier. Bem escondido. Vambora, vambora, gás. Mas que que esse cara tá querendo aqui, tio? Que é uma favela que é perto de água? Não sei disso não. Excelente. Qual equipamento aqui, senhor? Pode pegar, é. Duas mochilas aí. Duas mochilas? Tá. Ai. Caraca, mano. Onde que a gente vai nessa porra, velho? Que isso, velho? Eu não tenho entendido nada, velho. A gente vai nadar? Vamos investigar o mar, porra? Bora. Vamos investigar o mar. Ai, ai. Como é que corre com o pé de pato assim, mano? Ai, ai, ai. Com medo de cair de pra frente, velho. Se eu cair pra frente, é quebrando, velho. Gás, você finge que a gente tá correndo de costas, tá ligado? Que não tem como jogar, fazer isso no jogo, né, velho? Mas a intenção é essa. Vambora, vambora, vambora. Vambora aqui, vambora. E eu tô armado aqui ainda, tio. Eu não sei pra que ainda, não. Mas vou indo. Minha arma tá protegida aqui. Cadê a parada, tio? Vai, irmão. Pega isso, ô trouxa do carai. Pô, que demora, mano. O que a gente ia fazer, velho? Carai, velho. Do nada tava parado, né? Eu tô com roupa de mergulho, velho. Calma aí. Sim, senhor. Então vai você que eu vou guiando no mapa. Sim, senhor. Aí, gás. Pegamos aqui o jet ski. Pode ir beirando aí, irmão. Lá na frente, viu? Lá na frente à direita, tá vendo? Ali é o aeromorto. Ah, sim, sim. Vambora, gás. Deixa eu passar devagar aqui, tem muita bola, velho. Basicamente essa direção aí. Sim, senhor. Vambora, 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 tio. Vou botar um pé de pato aqui, tranquilinho. Cara, o que que eu vou fazer, velho? O que que esse cara... O que essa porra que esse cara marcou, velho? Meu pai do céu, mano. O que esse cara tá levando eu, velho? Eu entendi direito, senhor. É ali que a gente vai mesmo? É ali mesmo. Só que você tem que... Tá um pouco afastado da ilha aí. Sim, senhor. Já tenho a visão dela, senhor. Já, né? Também tenho. Puta merda, a gente vai lá na Colômbia, mano. Maravilha, mas calma. Puta que pariu. Nós dois, a gente vai fazer alguma coisa. Deixa você investigar. Eu não enxergo o GPS, entendeu? Você deve tá vendo aí, mas eu não enxergo. Sim, senhor, tô vendo aqui. Tô aí na marcação do que o senhor botou aí. É... Eu afastei um pouquinho, mas aí... Aí você já... Você vai agir com a inteligência aí, entendeu? Você tá vendo a ilha, mas você quer manter afastado dela. Entendi, entendi. A gente vai pelas costas dela. Ah, claro. O informante... É, o informante avisou que tem uma mansão. Tem uma mansão lá, então... Entendi. Essa suposta mansão aí deve ter coisa lá dentro. Ah, sim, senhor. A gente não vai infiltrar lá, não. A gente só vai colher informação. O que a gente puder. Entendi. Esperar um carro passar. O máximo que a gente puder colher isso aí, a gente vai fazer. Puta merda, isso vai dar ruim demais. Ah, vai dar ruim. Eu sei que vai. Tô fudido. Você tem que dar uma volta. Não sei se não. Ah, a gente tem que achar esse local que você falou aí. É uma casa, né? Isso, isso. Uma mansão. Falou que é uma mansão que no Brasil não tem igual. O que é isso, pô? Ah, também essas porra vêm de um monte de droga aí. Deve ter uma casa boa mesmo. Isso aí deve ser uma mansão que eles roubaram. Entende? Sim, sim. Não me fala que é nem apropriou forçadamente o local. Meu Deus do céu, velho. Tá bom. Pelo menos enxergada aqui. Vai ser metida em nota, né? Quem estiver na rua. Só quer tentar olhar daqui já, ver se tem agora ali naquela parte. Consegue chegar alguma coisa? Aqui não está perto da pista de voo? Deixa eu ver. A pista de voo está para trás ali. Acho que é a parte da esquerda. É, não consigo pegar meus binóculos não. Entendi. Tá dando para ver que não tem nada de mansão ali perto. Entendi, entendi. É, aqui tem alguma coisa, não tem não. Mas parece que é uma abertura, tá ligado? Uma abertura. Que dá acesso ao interior. Meu Pai do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou renascer. E eu vou morrer. E vou acordar em outro lugar. O trabalhador do banana fica numa praia bem localizada. Fica de onde? Uhum. Se é uma praia... Eu lembro que aquela vez que a gente tem robô que eles falam que os caras vão para um fundo e que ninguém pode passar. Provavelmente pode ser essa casa. Então, é isso. É isso mesmo. Tá, eu estou vendo uma casona ali, eu acho, hein senhor. Parece um minerado de casa ali. Tem uma torre de cima. Você está vendo no centro tem uma torre. Estou vendo. Estou vendo. A direita ali tem um farol. Estou vendo o farol. Estou vendo o farol. Estou vendo o farol. Um paredão. Parece que o senhor... Tá, senhor. É o seguinte. Chegando, estamos vendo um helicóptero. Se joga do jet, vai para a água, né? Com certeza. Pode ir. O senhor. Faz kit reparo. Então, acho que tem que estar ali naquela bifurcação que a gente suspeitou ali na esquerda. Volta lá para a esquerda. Ah, tem que ser. Pode estar mais para frente, senhor. Eu quero dar uma acelerada e depois volta. O mapa não está batendo. Entendeu? O mapa não está batendo. A gente já está dando a volta. A gente vai ver a fonte já já. Pior que é mesmo. Estou vendo ali a montanha lá do país. É. Estranho. É. Vamos dar a volta de novo. Não, não vi nenhum casarão. Só vi aquele aglomerado de casa que eu falei para o senhor. Então, eu estou achando que é isso que você falou. Eu não tive visual claro, não. Mas se você está falando... É, eu vi umas casas ali. Mas não sei se é ela. Umas casas aí. Eu acho que é lá. Está vendo? Um monte de coisa lá. Parece. Estou. Eu acho que é lá mesmo. É. Parece que é uma casa grande mesmo. Nossa, é mesmo. Olha lá. Tem dois andares. Deve ser muito bem. E aí? A gente deixa aqui. Avança mais um pouco. Vamos mais. Vamos mais. Sabe o que é? A gente pode ir mais perto da costa ali. E ir nadando até lá. Nossa. Mas é muito arriscado eles verem isso aqui. A área lá é bem arriscada. O problema é que aqui a gente vai nadar muito. Vai ter que saber se tem como subir. Porque eu só estou vendo só pedrona ali em volta. Então. Tem que. A gente tem que estudar esse local aí. Com certeza. Estudar com o dia de ski fica meio ruim só. Então. Quer ir lá nadando? Está na hora? Eu acho que. Vou pegar o farol como referência então. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou. Vamos deixar parado aqui. É. É. É longe hein. Estou com raio. Já está aqui dentro aqui. Certo. Já estou de massa. Já? Já. Vamos por baixo. 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 Caraca. Olha que eu não entendi. Achei que ele tinha visto uma mina aqui embaixo. Veio. Enxergado para carai. Veio. Primeira coisa que ele viu. Olha isso. Quer dar investigar nessa mina não seu? Vamos ver como é que está. Olha a mina aqui. Ela está ativa. Ela está ativa. Ela está ativa. Caraca. Veio. A gente tem que mapear essas minas aqui. Se a gente for entrar de barco né. Oxi. Vou bater foto agora. É. Tem que mapear isso aqui. Olha. Cheio de mina no local. Vou tirar aqui uma suadinha também. Para cá. Aí. Pronto. Pessoal. Dá mais certeza de que tem alguma coisa nessa mansão. Ela é bem protegida até por baixo. É. Ela está bem protegida mesmo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Está investigando tudo aqui debaixo da água tio. E acho que chegamos. Acho que chegamos em algum lugar aqui. velho. Vou subir. Vou subir para ver o que é. É. Tem mesmo. É o único lugar que eu vi. Para entrar aqui. Estou vendo isso. Vamos tirar esse. Vamos tirar esse pé de pato. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Pé de pato. Puta que pariu velho. Meu Deus do céu. Vai dar não. Está bem senhor. Está bem senhor. Está bem senhor. Estou bem dinheiro. Eu acho que é melhor. Eu me chocado lá de cima velho. Deixa eu ver aqui. Ai. Calma aí senhor. Vou tentar uma olhada se tem alguém em meio daquela casa lá hein senhor. Calma aí. Tá. Nossa. Caí de novo. Vou pegar um binóculo aqui. Máximo. Vou pegar de identificação. Tá. Vou tirar as fotos. Rico. Boa Rico. A gente tem que descobrir onde que a gente vai subir. Você calma aí. Boa. Você tem condição não. Caiu de novo. Não dá não dinheiro. Ó. Ali tem um local ali que eles podem fazer alguma coisa também. Sei lá. Ficar vigiando. É. Até agora eu não vi visão de nada. Caralho. Como é que é mano. Como é que ele não está conseguindo subir aqui mano. Aprende ó. É assim que sobe ó. Ó. Calma. 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 Puta que pariu andar não velho. Vamos subir. Vamos subir. De boa. Helicóptero. Helicóptero. Afunda. 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 Nossa. É muito arriscado aqui velho. A gente vai ter que continuar debaixo d'água aqui velho. Vambora. 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 Caralho meu. Helicóptero gigante velho. Meu Deus velho. Como é que esse cara viu velho. Não viu nós ainda. É. É. É bom que eles já passaram. Costuma ser assim. Uma patrulha de horário em horário. Entendeu. Daqui uma hora ele passa de novo. Sim senhor. Vambora. Vambora. Caraca. Bem vigiado aqui velho. Vai ter que ficar prestando atenção nessa porra velho. Deve ter sido só uma patrulha mesmo. Hum. Tomara isso aí. O problema é essa patrulha achar aquele loto jet ski. Isso que vai dar ruim. É. Não. Mas eu acho que eles estão protegendo. Realmente eles estão protegendo o farol. O farol. O farol. Ai velho. Pô. Os cara fugiu velho. Fugiu não né. Vazaram daqui de onde a gente tá olhando velho. Um pouco oxigênio. Um pouco oxigênio aqui. De boa. Vamos nadar um pouquinho. Nossa. A gente tá tentando achar um lugar pra subir velho. Puta merda. Que negócio difícil de achar velho. Não tem como. É isso. Parece que esse lado é diferente. Mas esse lado aqui é bom um helicóptero né. Que o paraquedista né. Os paraquedistas. Pois é. Então o que que a gente pode tirar de conclusão aqui. A marinha de jeito nenhum pode entrar aqui na mansão. Não vai ter como. Ela vai ficar perdida ali. Sim. Vai ser foda. Vamos continuar dando a volta ali. A gente vai pegar mais. Vambora. Vambora guys. Caralho. Sem repente a informação é foda velho. Puta merda. Olha o trouxa querendo subir no lugar que não tem como. Olha. A roupa é escurrada. O cara quer subir com o pé de pato por. Você é burro caralho. Vai ter como não. Meu Deus. Olha a volta que a gente está dentro do que dá velho. Mais para o fundo ali. Ver se tem alguma coisa. Puta merda mano. Não tem lugar nenhum para entrar nessa desgrama velho. Entendi. Não adentra não. Deixa que eu venha aqui. Se tiver alguma coisa boa aqui. Eu vou ficar olhando aqui. Olha o outro caindo. 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 Brasil. Aqui está muito perto do porto. Parece que tem carros lá na frente. A gente vai ter que ver isso direita. Estou vendo esse lugar ali. Caralho, lá na frente parece que está tendo alguma coisa. Está vendo. Uns troços lá. Vou ter que ir para algum lugar para me olhar. É pedra porra. Caralho achei que era alguma coisa. É pedra mano. Ali dá pra subir Aqui não dá Deixa eu ver Aquela guarita lá tá vazia Tranquilo, é bom saber que tem guarita De boa, de boa O que a gente vai fazer assim? A gente vai adentrar pela esquerda aqui E progredindo pela ação Até chegar na mansão Caralho, aí tá metendo louco Puta que pariu Só não tem nada sobre essa mansão Entendi, senhor Qualquer informação importante A gente vai ter que ir atrás dela Vambora, guys, vambora, vambora Eu vou ficar com a arma na mão, tio Você acha que eu vou invadir o local sem arma na mão? Caralho, que nada Vambora, vambora Tranquilinho, tranquilinho Avançando mata por mata Tinha que ter pegado uma roupa verde Sabia lá que essa porra que era tudo verde Vambora, vambora, vambora Você ficou olhando pra trás Meu amigo Volta, volta, volta Nossa A gente tem que, a gente tem que por aqui, ó Por dentro, por dentro Não sei se eu mais que dá pra subir Puta que pariu, véi Que que eu vou fazendo aqui, irmão Ah, isso é um sonho Não tem como Eu não serei idiota de vir na porra da colômbia Ó, você tá do meu lado Vamos ter que adentrar aqui Pegar a esquerda aqui, tá vendo no meio dessa selva aqui Melhor pelo ralho, senhor Melhor pelo ralho Não sei se tá É, vamos por um Vamos por um aqui Eu vou primeiro Vou ficar olhando aqui Vou ver se o Nani vai ruxar Entrou, entrou um Entrou um Ó, vem Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Entrei, entrei Entrei Agora nós vamos pegar sempre a negativa aqui da esquerda e ir É o único jeito A gente se vinha aquele helicóptero, a gente ia ter que se jogar, né? É, jogar no mar Jogar no mar Bota equipamento Esse só Caralho, essa porra dessa missão, mano Que que eu tô fazendo aqui, tio? Mano, você acha que eu vou deixar alguém me capturar? Eu vou meter bala, irmão É ruim É, vamos ver aqui Qual que é o próximo? Vou tomar porrada, não Tô achando que essa estrada aqui é importante Nós vamos ter que cair em alguma negativa aí Sim, senhor Porque a gente tá muito exposto Eu vou assustar uma olhada aqui na esquerda, calma, senhor Fica olhando aí Corre lá Deixa eu ver se aqui dá pra passar, guys Calma aí Vamos ver, vamos ver Tomara que dê, tomara que dê Tomara que dê pra passar Dá pra passar aqui, senhor Dá pra passar aqui Boa Vamos ter um campo bem aberto Vou pegar um pinóculo aqui Nossa Deixa eu subir um pouco mais aqui Tá de boa Parece que ali em cima tem implantações Filma tudo, guerreiro Filma tudo Tá olhando tudo, Jatio Tá olhando, tô olhando Um pouquinho mais pra cá Que você tá exposto pra estrada aí Já consegui ver Já consegui ver algumas coisas Não tem nada ali Então Tá, vamos mapear um caminho Tu pensa, se não a gente vai por dentro Ou a gente continuar pelas negativas Só que olha o tamanho do campo aberto Que a gente vai enfrentar ali, ó Nesse carro Tá vendo? Helicóptero, helicóptero, helicóptero Se esconde, se esconde, se esconde Esconde, 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 esconde Senhor, é o pior momento aqui, senhor Tá vendo, tá vendo Tá não, tá não, tá não Desferou pra lá Senhor, acho que é melhor Não é uma boa ideia com esse helicóptero Em cima da gente, não, senhor Vamos, vamos aguardar Vamos aguardar Nossa, ele tá metendo Qual a morte? Não, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Não, vamos ficar aqui Caralho, velho O helicóptero não sabe da gente, não Ele tá só Meu pai, mano É muito arriscado essa missão, velho Puta merda, velho Calma, 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 velho Calma Meu pai do céu, velho Vamos correr Vamos sem arma na mão Certeza? Guardar arma, porque Se ver desarmada é uma coisa Se ver armada é outra Eles vão abrir fogo Entendi, entendi Então vamos guardar arma Pra último dos casos Tá, vamos tentar correr Até aquela casa lá, né É, até lá na esquerda Os dois coqueiros lá Vamos lá, vai Puta merda Vai dar ruim demais isso aqui, velho Puta merda do céu Olha esse campo aberto do caralho, irmão Não vem não, velho Não vem não Que eu vou ter que me jogar nessa água, irmão Vambora, vambora, vambora Estamos chegando Estamos chegando no ponto aqui, velho Seu objetivo já foi cumprido primeiro, ó Chegar na casinha sem ninguém vir, irmão Agora eu puxo a arma, irmão Agora se tiver Gente aqui, eu já Corrida, hein Ah, deixa só Foi bom, foi bom Vambora Agora é o seguinte Agora tá mais fácil Acho que agora tá mais fácil Só pela esquerda aqui Tem várias árvores ali, ó Pois é Vamos prosseguir, vamos prosseguir Aproveitar Caralho, vai comando Vamos comando, vamos comando Vambora, tio Vamos pegar sempre pela esquerda, né Sim, senhor Tem umas caixas ali A gente se esconde por elas, né O que você acha? É, vamos, vamos Sempre pela esquerda ali Tem umas ruas, vamos embora Vai, 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 vai Vambora, 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 tio Aí Oh, oh, oh Aqui, senhor, o que isso? Oh, o que que é isso aqui? Vamos dar uma olhada Eu fico com a arma na mão aqui, fi Que eu fico com a arma na mão Aí, calma, calma Caralho o máximo de informação Explosivo Deixa eu pegar É, 7.62 É baula, caixa de munição Ah, isso aí é munição, viu, guerreiro É isso mesmo É, material bélico Purinho na mão deles, ó Sim, senhor Então, essas munições de 7.62 Então, eles devem também ter AK, né 7.62 Provavelmente, AK e 7.62 Então, essas AK que a gente chega Acha lá no Brasil Põe vindo aqui também Provavelmente Porque é a rota mais fácil pro bandido Agora eu quero saber esse equipamento aqui, viu É, isso aqui eu não sei não Parece ser um tipo de, sei lá, radar Alguma coisa que emite Sei lá, tem uma antena comunicadora Poxa Não dá pra subir o farão Não dá pra ver o jet, viu Não dá pra ver o jet, guys É, escorreguei era o faró, rio Quase que o cara cai, tá com sabão, velho A gente já tá avançando bem, guys Tá quase indo Tá, tá, vamos indo Vambora, vambora, vambora Puta merda, bem que tomara que não venha mais Se vim, o bicho pega, filho Cuidado, viu Isso aqui tá, tem fogo aqui, né É recente isso aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Tá trancado, tá fechado Tem ninguém dentro Tem ninguém dentro, vambora Vai até fugir Vamos só pra caçar galinha E deve pagar alguém pra ficar ali Só dormindo ali, viu É, só pra ficar vigiando as costas É isso mesmo Ó, mais estrada Pirine Vamos mais pra negativa aí Pô, esse lugarzinho é muito osso Vé, campo aberto É foda, velho Não tem que ficar sempre na beirada Fica qualquer coisa, irmão É correr, pular pra água Pra até se salvar, velho Se não, já era, tio Ai, caralho Guys, eu sei que é meio parado aqui Mas a gente tá investigando, irmão Pra invadir o local A gente tem que saber O que a gente ia fazer aqui, né Vem igual palhaço, né Então A gente tá tentando pegar Várias informações aqui Do local Tô tirando foto Tô gravando Tô fazendo tudo aqui, filho Na hora que for invadir Tem que mostrar Aí, visual, visual, guys Visual da casa Tá, senhor Vamos avançar aqui Isso aqui A gente tá meio que o campo aberto aqui Vambora, vambora, vambora Tá, senhor Depois aqui já é a mansão O que que a gente ia fazer? Filmar Gravar Então Vamos olhar com calma É melhor Esse celular seu aí Você não consegue acoplar ele, não? Em algum lugar aí Deixar gravando Tudo Consegui, eu consigo Então se eu ficar com a arma na mão E eu vou Botar o celular aqui no peito Aqui ele vai gravando Isso Tá Deixa eu botar aqui O celular aqui no peito Calma aí Crucial Aí Ah, pronto Botei no peito Tá Já botei no peito aqui já Já tá gravando tudo Vambora, vambora, vambora Puta Aqui é campo aberto pra caralho Melhor pegar Tem muitas vegetação ali A gente consegue esconder Mas pega essa imagem É isso aí Pega essa imagem Aí, acalma Peguei, peguei Vamos ver, vamos ver É, senhor Ali é bem grande, hein? É grande demais Bem vigiando Uma guarita direita Torre de comunicação Lá o fim Tem outra torre Isso aqui é bem protegido demais Tem várias Tipo, cerca de arama em volta Aí Temos que pegar informação Associa a famílias lá dentro Viu, guerreiro Que a missão que eu tô tendo pra força aérea aqui É explodir tudo Aí Tá, deixei aqui no peito de novo aqui É, bem cercada, cara Bem, não é? Demais Você tá vendo algum armamento pesado? O ponto 50 Alguma coisa protegendo? Não, senhor Parece que o pessoal viajou Não tem nada lá dentro Tá, vamos continuar com o carro E a P caveira Meu Deus É a entrada da ponte mil Nossa, olha quem tá aí, véi Então eles estão aqui pra dentro, certo? Provavelmente Você tá ouvindo, não, Rande? Tô ouvindo, tô ouvindo É formante isso, é Dentro Sabe quem é, né? Isso aí, ó Cameira Comandes Três pessoas aqui Possivelmente não é colombiano Ele tá entrando aqui? Ele tá entrando? São dois Fazer um kit Vai entrar Positivo Aí, você vai fazer um kit Taitan Eu acho que eles estão aqui, viu? Aí, ó, Taitan Vamos lá Vamos lá Carai A gente tá tentando pegar informação De como entrar nessa casa, guys Tá osso, véi Tá osso Mostra, já tô pronto Pra dar um pulo Dando essa água e sumir, véi É, aqui é muito perto Vamos Com muita cautela A gente A missão É achar algum local Que a gente Chega perto da parede Consiga ter um visual Bom de lá de dentro Puta que pariu, véi É, aqui é onde, porra? Aonde, senhor? Vem cá, vem cá, vem cá Aonde, porra? Lá dentro Lá dentro Movimentação lá dentro Cuidado Puta que pariu, véi E eu não vi nada Pode ser o carro que eu falei Que eu tinha visto Carai Vai ser Osso, pegar a info Aqui, véi Ó, o muro é alto Grade Entrada da ponte Tem colombiano armado Aí, já Em uma moto Puta que pariu Ficar de olho, tá? Sim, senhor Ficar de olho Você viu o tamanho Das paredes lá, né? Também Sim, senhor Vou tentar tirar umas fotos Aqui, senhor Bem exposto Vou tirar umas fotos Aqui Bora, bora Gravando e tirando foto Tem vários locais Aqui que dá pra entrar Aqui é uma porta Aqui é uma porta Tirar foto bem da porta Aqui, de boa Bora, bora Tá, aqui tem uma porta, senhor Provavelmente Pode ser a entrada Da mansão Aqui, ó É Uma das, né? Por que só tem essa? É Com certeza Tem muita coisa aí Com certeza Tá, senhor Qual a mais informação Que a gente conseguiu aqui? É, tem um colombiano Na entrada da ponte É, como tá Ficando bem movimentado Ele chamou mais gente Mais colombiano Possivelmente Vai ter colombiano Numa mansão Eu não sei onde fica Mas ele pronunciou Uma tal de mansão A gente tá aqui Olhando ela Tá, vim Avança da Silva Avança da Silva Avança da Silva Puta que parra Tô vendo da Silva Corre da Silva Corre, pega isso aqui Calma, 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 calma Como, meu porra? Corre, corre, corre Carro, blindado Entra da mansão Calma, calma, calma Corre, corre Onde, senhor? Entrou dentro da mansão Veio pela principal ali Entrou dentro da mansão E agora? Puta Helicóptero vai dar ruim, senhor Vamos, vamos sair Vem, vem, vem Vai, vai, vai É a pior era da patrulha dele Puta que pariu Vai patrulhar Vai ver nós, velho Corre, corre, corre Vai informando esse L, porra Vai informando o L Próximo Subindo Vai subir próximo no hangar Puta que pariu Corre, corre, tio Corre, corre Pena que não deu pra pegar blindado Mas tá bom Vambora Vambora, roubaram Já deu Coletamos tudo Vambora, roubaram Muita informação boa Isso aqui é bem protegido Sim, senhor Já achamos o local pra entrar, pelo menos Cuidado aí, tá? Eu acho que dá pra descer aqui Vai escorregar Vai, dois Calma, calma Ai, 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 ai Tá bom Brasil Brasil, Brasil Nossa senhora Vai descer, tio Vai ter que descer Cuidado, cuidado Acho que ele deixou a roupa aqui, senhor Ele deixou a roupa aqui atrás, aqui Pegando a informação Aí, senhor Bora Ele sobe na paradinha A paradinha sume, guys Pronto, guys Conseguimos pegar informações aqui É, essas minas aqui tem toda a praia Tem todo lugar praticamente essas minas aqui Estou aqui na água, hein Poxa Muita mina Muita mina, viu, guerreiro Mina marítima aqui, viu Não, não Mina de gado Tu é um gado, seu trouxa do caralho Imbel Ele tava com a Imbel, colombiana Positivo Essa aí é arma nossa, não é? Arma nossa Positivo, arma nossa É, irmão O bagulho vai ficar doido pro seu lado, irmão Conseguimos sair vivo com várias provas Lógico que muita coisa eu não mostrei no vídeo, guys Muita coisa eu não mostrei no vídeo Porque senão os caras fazem meta jovem, né? Meta jovem Meta jovem, tá ligado? Então O bagulho vai ficar doido Achamos três pontos de entrada E vocês só viram um Vocês só viram aquele da praia Batia a mão Ah Começou uma comprida Vambora Vou levar agora Não sei se eu Aí Vambora, guys Caralho, véi Aí Chegamos Caralho, Brasil Terra firme Meu amigo do céu Nunca mais faço isso Aí Pronto Vambora Deixa eu deixar esse pé de pato aqui, véi Vamos ver se o carro tá ali ainda Já tamo aqui, de boa A gente tem carro Tá lá, tá lá o carro Tá lá, tá lá Vambora, vambora O carro tá aqui, de buena Ninguém mexeu Porque ninguém também é palhaço Porque senão toma, tá ligado? Eu já vou cargar na mão aqui, tio O quê? Se tiver palhaço olhando aqui Eu dou um tiro na cabeça já, irmão Deixa ele ficar olhando Tá de boa, tá de boa Tá tranquilo Deixa eu tirar a roupa aqui, guys Calma aí Não tem como Depois eu tirar a roupa Vambora Chegar lá, a gente tira Aí Depois eu vou passar pro senhor as imagens ali Tira aí Show Nossa, a rede Deu nada Vai passar pro tenente O tenente faz a coleta das dele com as suas Enfim A investigação completa Tenente deve ter tirado fotos do cara lá com a nossa arma, né? Tira Tira Sim Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Amanhã a gente continua Gostei Gostei, gostei, mano O RP ficou A gente mais investigando ali também Ficou muito bom, velho Gostei pra caralho esse RP Valeu Falou E fugibando de trouxa Até amanhã Tchau Tchau I know the star, you fade away Afraid I'll make me sad or say When I see you, my love Where are you now? Where are you now?